Dentro de você existem dois eus, talvez você não saiba disso, mas existe o seu eu fraco e o seu eu forte. O seu eu fraco é aquele que está sempre preocupado com a sobrevivência. Ele tem medo de se expor a risco, ele tem medo da dor, porque a dor para ele é algo que não está relacionado com a sobrevivência. Ele tem medo do desconforto, ele tem medo de fazer coisas arriscadas. Porque tudo isso vai de encontro à natureza dele, que é sobreviver. E existe dentro de você também o seu eu forte. O seu eu forte é aquele que gosta de assumir riscos, é aquele que gosta de enfrentar os medos. E acima de tudo é aquele que gosta da dor. Porque sabe que a dor é o elemento que mostra para você que você está progredindo. E o desconforto é algo inerente ao progresso. Mas o que acontece? Naturalmente tem dias que o nosso eu fraco está mais forte no nosso corpo. Ele está mais iminente. São aqueles dias que a gente está mais para baixo. E cabe a cada um de nós alimentar, dar forças ao nosso eu forte. Muitas pessoas não conseguem alimentar o seu eu forte e simplesmente convivem sobre a influência do seu eu fraco. Mas é responsabilidade sua alimentar o seu eu forte. Não coloque a responsabilidade na sua família, nos seus pais, no seu emprego, no seu chefe, nos seus filhos. Não. A responsabilidade é sua. Porque se realmente você quer mudar algo na sua vida, se realmente você quer sair de uma condição e chegar a outra, se realmente você quer mudar o seu condicionamento físico, se você quer passar no concurso, se você quer ter um emprego melhor, se você quer empreender, se você quer sair da sua condição atual, independente de qual área seja, você vai precisar alimentar o seu eu forte. Porque não existe progresso sem dor, sem desconforto, sem risco. Fé na missão, alimente o seu eu forte e dê cada vez menos espaço na sua vida para o seu eu fraco. Tamo junto. Brasil é acima de tudo.